Música Maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz Deus que vende todas as batalhas, Deus que tu faz A terra inteira exalta a grandeza desse Deus Pois ele sempre fiel é te dar vitória Maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz Deus que vende todas as batalhas, Deus que tu faz A terra inteira exalta a grandeza desse Deus Pois ele sempre fiel é te dar vitória Os anjos te louvam A igreja te adora Eu tomo aleluia Santo Senhor Os anjos te louvam A igreja te adora É isso aí galerinha ministrar, hoje um dia descontraído diferente para vocês Estamos em Atibaia, no acampamento Palavra da Vida Onde vocês estão vendo aí esse paraíso As igrejas batistas se reuniram hoje, feriadão 1º de maio Para um momento diferenciado, de união, de comunhão Onde várias atividades esportivas, futebol, vôlei, basquete, tirolesa Aí um passeio com barco aí nessa represa linda E você vai acompanhar comigo esse dia maravilhoso A grandeza desse Deus Pois ele sempre fiel é te dar vitória Para Deus, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz Deus que vence todas as batalhas Deus que tudo faz A terra inteira exalta a grandeza desse Deus Pois ele sempre fiel é te dar vitória Os anjos te louvam Agora aqui do meu lado o pastor Valda Batista Bíblica aí de Pouso Alegre Ele que trouxe aí uma galerinha boa, um ônibus cheio aí Para estar participando aqui nessas atividades Pastor, fala para a gente aí, fala para o pessoal de casa Qual que é a importância de trazer os teus jovens Para um momento tão diferenciado Algo assim que em Pouso Alegre eles não teriam Vânia, o acampamento Palavra da Vida Ele está situado aqui em Atibaia, no estado de São Paulo E todos os anos faz parte já da agenda da igreja Que toda a nossa galera lá, os jovens Venham para cá no dia 1º de maio Porque o dia 1º de maio Ele reúne várias igrejas, diversas denominações Venham para esse lugar maravilhoso, esse recanto aqui Que foi o presente de Deus para o povo de Deus Para o povo evangélico E vem pessoas de todas as denominações Participarem do dia 1º de maio Que é o dia todo de esportes Tem vôlei, basquete, futsal, futebol de salão Vôlei, tem canoagem, tirolesa, cachoeiras, passeio ecológico Então quando você traz os seus jovens para um lugar desse E a convivência com a galera aqui Um pessoal diferente, um pessoal animado Que gosta de esporte, que gosta de estar de bem com a vida Então é um lugar muito especial E nós fazemos questão de trazer o máximo de jovens possíveis Não só os jovens, mas os casais, as famílias Isso aqui é um piquenique, isso aqui é um dia para passar com a família Então faz parte da nossa agenda todos os anos Trazer o pessoal para cá Fazer novas amizades, conhecer pessoas diferentes E ter um dia especial É isso aí a gente acompanhando aqui É criança, é jovem, adolescente, adulto, idoso A família inteira pode vir Família toda Isso aqui é um... nós chamamos que é o dia da família Nós inauguramos agora no mês de maio Hoje, dia 1º de maio Mas o mês de maio inteiro nós dedicamos para a família Então hoje é a inauguração do mês da família Porque todos os cultos da igreja Todos os trabalhos da igreja Vai ser voltado para a criação de filhos Relacionamento conjugal Vamos estar tratando de assuntos Que está a família Como que está a família hoje, nos dias de hoje A família do século XXI A família contemporânea As dificuldades Os desafios que tem pela frente Então é maravilhoso É maravilhoso você estar num ambiente Que já dá essa impulsão Já nos impulsiona aí Para poder ter um mês abençoado Queremos dedicar esse mês para toda a família E aproveitar o dia que hoje está maravilhoso Um sol lindo Uma temperatura super agradável Sem falar que a Tibaia é considerada a Suíça brasileira É o terceiro melhor clima do mundo Então tudo favorável para um dia para com a igreja Para Deus conceder o Deus forte Para a eternidade, princípio e da paz Deus que vence todas as batalhas Deus que tudo faz A terra inteira exalta A grandeza deste Deus Você é sempre fiel Editar a vitória Os anjos te louvam É isso aí pessoal Agora eu estou aqui Com uma carinha aqui para vocês Que acompanham o nosso programa Não é diferente Você que acompanha o nosso programa CLT Vocês viram aí a propaganda O vídeo Que é um trabalho com os jovens Né pastor? Isso CLT é um curso voltado para jovens Preparar a galera que vai para a faculdade A gente tem um rolo Porque muitos dos jovens Cristãos Quando chegam na faculdade Eles abandonam a fé Eles esquecem daquilo que os pais ensinaram Então a gente tem jovens Que querem algo mais Buscar mais a Deus Acrescentar na fé deles Mais conhecimento E aí a palavra da vida tem esse curso Então Vocês viram o vídeo Que a gente mostrou já no passado E agora a gente está vendo Alguns alunos aqui Né? É E eu estou aqui Com duas carinhas aqui Você é a A Maressa A Maressa Que ela é de Presidente Prudente Está fazendo esse ano o curso E você é? Daniel Daniel Que já terminou Já está aí no campo Aí no mercado de trabalho Fala para a gente O que é o CLT? Fala para a gente A sua experiência Que está sendo hoje Um trabalho diferente Com certeza Ah, está sendo o melhor ano da minha vida E eu tenho aprendido Em todas as áreas Tanto no estudo da Bíblia Como também É ser mais independente É viver longe dos pais Que eu acabei de sair da escola E eu estou crescendo muito Nesses cinco meses Que já Já estou no curso Uma vez E interessante pessoal Que a turma aí Do Pastor Roberto Está aqui hoje Trabalhando Servindo o pessoal Que está chegando Evangelizando Fazendo um trabalho bacana E não é só quem está estudando Quem terminou Também disponibilizou O seu feriado Para estar aqui Ajudando Correndo Conta para a gente Você que já terminou Já está no mercado de trabalho Valeu a pena? Valeu muito a pena Foi Um ano Que realmente mudou a vida Mas não só Na área espiritual Também agrega muito Mas na área de relacionamento Que muda muita coisa Morar fora Morar longe dos pais Que nem ela falou E agora Quando eu acabei Eu procurei emprego Que trabalhar segunda a sexta Para poder estar aqui Nos feriados E participar Porque esse aqui É o lugar que eu amo mesmo E foi um curso Que mudou muito O CLD prepara o jovem O jovem para a vida Mas uma vida consciente E esse pessoal Está aí Já mostrando para vocês Que não só O trabalho Mas também Que depois que você forma Você ainda pode continuar Sendo família CLD Eu vou perguntar Para os jovens Porque o pastor Já deu a dica dele uma vez Nós temos aí Uma palavrinha chave Nosso programa Dica de crente Passa algo Para o nosso pessoal Coloque uma dica Um versículo Uma lição Que você leva Para a sua vida Para a vida evangélica Sempre Sempre orar Sempre conversar com Deus Não só Um momento no dia Mas durante vários momentos Orações curtas Sempre que você tiver Algum pedido Então agradecer a Deus Por uma coisa simples Sempre Fazer uma oração É isso aí E agora você Uma dica Bom, acho que o negócio Que eu aprendi muito lá Foi ser grato Porque É muito difícil Às vezes Quando você sai Você Você percebe Tudo que você tinha E tudo que você tem ainda Quanto antes Você começa a ser grato Mais você vê Quanto você tem É isso aí Fica a dica Desses dois jovens E continue com a gente Porque ainda tem Muita coisa bacana Pessoal Estamos agora aqui Com o missionário Daniel Ele aí Que é o responsável Para esse trabalho Aqui no Acampamento Palavra da Vida Esse projeto lindo Não só esse Mas vários outros Projetos com jovens Fala pra gente Missionário Qual que é o impacto Que o senhor vê Esses trabalhos com jovens Qual o resultado Que os pastores Passam pra vocês Sobre esses projetos Nosso projeto É só ser Assessor à igreja E tirar o jovem Do dia a dia Para um momento De retiração E lazer Sem necessidade De bebida De droga E sim Um dia saudável Na vida dos nossos jovens E no mesmo tempo Estão aprendendo Como ter uma vida Com Deus E aqui tem oportunidade De também De contemplar a natureza E ver que Deus É maravilhoso Em tudo que tem feito Para nós Amém Então você vê aí pessoal Que é uma junção De tudo Um momento ali De comunhão De diversão De paz De um momento De você olhar Para tudo isso E realmente ver Deus Exatamente Passar Deus Através Da natureza E do nosso Que o jovem Pode se divertir Pode ter seu momento De lazer Sem precisar Destruir as coisas Que o mundo Lá fora apresenta Amém pessoal Então continue Que a gente acompanha Nesse dia maravilhoso Música Amém. 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 Rússia e Dinamarca também no nosso basquete masculino. Atenção. Rússia e Dinamarca compareçam para a nossa sala de basquete no próximo jogo. Atenção. Isso é muito bacana. Ai, cabelo lindo, tô progressivo é tudo gente. Só pra dizer o que é isso, não tenho ideia. É, é um que é uma TV local. Atenção de uma TV do sul de Minas. Um show de Minas. Amém. Amém. Amém.